Patrícia, a gente já falou de pele, já falou um pouquinho de cabelo, agora eu vou falar uma coisa que acontece muito com os homens. As mulheres também têm. Olheira. Ah, sabia. Você quer mais um pouquinho de água, Pati? Não, ainda tem aqui. Olheira, eu também quero um pouquinho de água. Então, a olheira, ela também, na verdade, todas as alterações. Todas as alterações são um pouquinho complexas, tem que entender qual tipo de olheira. Isso, porque tem aquela olheira de que você não tá dormindo mesmo, você tá péssimo. Aí, voltando ao sono, né? Exato, daí tem essa olheira que, na verdade, é o seu corpo que precisa regenerar, que ele está cansado, ele está sinalizando através da pele. Então, dá aquele olhar cansado, aquele olhar fundo, meio arrocheado, com escuro, e fica ali, você já vê de logo. Existe a olheira genética, mesmo a pessoa dormindo, ela tem a presença, né? Dessa região com a mistura ali das cores, às vezes rocheada, com marrom, vermelhada, que é vascularizada. Tem também a melânica, que é a presença de melanina. Tem também a vascular. Olha! Sim, tem a vascular e tem também a... É, a vascular que é a presença da hemociderina, que é um pigmento ferroso também. Sim, ferroso, isso. Como se fosse recuperação de quando você bate, né? De lesões. Tem a estrutural. Estrutural é a funda. É, aquela bem funda. Normalmente, pode ser também de característica genética, é a estrutura da pessoa. Entendeu? Ali. Ou então, ela perdeu com o tempo. Um exemplo, uma pessoa que fica doente por muito tempo, ela vai perdendo tecida de pouso, ácido hialurônico, que dá sustentação. Então, todas essas regiões, vai perdendo essas estruturas e fica uma olheira estrutural, que depois tem que fazer o preenchimento. Sendo estrutural, é só com preenchimento. Entendeu? Se for estrutural... Porque perdeu o tecido adiposo, que é a gordura, e ácido hialurônico, que é o que dá volume pra pele. Sendo ela, digamos assim, de cansaço, vai dormir. Uhum. É. Adorei. Vai dormir. E aquele outro produtinho lá que a gente ia falar... Não, peraí, calma. Olheira. E tem a bolsa também. Aquela pessoa que acorda com uma bolsa, tem dois tipos de bolsa, bolsa de líquido e bolsa de gordura. É verdade. A bolsa de líquido, você faz com drenagem. Uhum. Vai fazendo massagenzinha. Drenagem. Tem até aquele aparelhinho hoje, aquele... Tipo uma pedrinha, né? Ajuda. Ajuda. Faz a drenagem, empurrando aqui pra região líquida. Da orelha. Tem fonodros que fica nessas regiões, faz o evacuamento aqui certinho, região occipital, frontal certinho. Essas são as duas principais pra essa região que você evacua pra essa área. Quando se faz na região do rosto completinho, tem aqui, evacua aqui, evacua aqui embaixo, maxilar, mental, infraclavicular, supraclavicular. Então, estão todos esses daqui e vai mexendo com o sistema linfático. Linfático, né? Que vai... O sistema linfático, ele pega ali a captação desse líquido, da linfa. Ele faz ali a filtragem, pelo linfono doutor, é o especialista, né? Tá indo super bem. Certinho. E vai melhorando ali a presença do líquido. Quando é gordura, daí já é outro 500. É, não tem como. Aí gordura... Aí gordura, você tem que passar por procedimentos estéticos. Seja ele invasivo ou não invasivo, dependendo da predominância da gordura. Entendi. Aí já é outra coisa. Aí vai tirar a gordurinha mesmo. Música 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 Música